E é em nome da justiça que a defesa pede e espera de vossas excelências o único veredicto possível, qual seja uma unânime absolvição de um inocente. O público não pode se manifestar. Os senhores jurados queiram se dirigir à sala secreta para a votação. Como é que foi a defesa do advogado Rogério Guerreiro, hein? É maravilhosa. Ele é um máximo, não é?